É indiscutível que o relacionamento do Davi com a Manny vai virar alvo de diversas fofocas, porque falar sobre isso, falar sobre o relacionamento alheio, engaja, né? Então você vai ver vários zigs de fofoca falando sobre isso, vários portais, sites, enfim. Mas só diz respeito aos dois o início e o término de qualquer estágio no relacionamento deles, seja para uma união estável e virar um casamento, um noivado, seja para o término, para uma amizade, para um rompimento. Os dois agora são pessoas públicas, tanto ela quanto ele. E precisam começar a entender esse novo universo da qual eles escolheram viver, porque quando o Davi se inscreveu no BBB, sabia que poderia acontecer o que aconteceu. E ele é o campeão. Isso amplifica ainda mais o alcance de cada passo que ele der a partir de agora. E a Manny, a mesma coisa. Agora, há uma ansiedade e uma torcida até das pessoas que não gostam do Davi para que esse rompimento aconteça. E outra, eu acho que só cabe aos dois a decisão de anúncio, de começo ou término de qualquer coisa. O resto tudo é especulação. É só torcida, né? E tem um detalhe, eu acho que mesmo que eles optem por um rompimento, ou coisa parecida, é muito feio ficar falando que isso foi ocasionado pelo dinheiro, né? A gente sabe que o dinheiro muda a vida das pessoas, mas vocês ficarem especulando isso com base apenas nesse argumento, eu acho que é muito fraco, é muito xoxo. Para um rompimento acontecer, é uma série de fatores, né, Bárbara? Não é nunca um só motivo. É, e fora que essa relação da Manny e do Davi é uma relação cercada de muitos comentários preconceituosos, porque envolve a questão da idade dela. Então, assim, a galera fica sempre buscando um motivo para dizer que algo está de errado ali. E às vezes não tem nada de errado, às vezes é só a torcida das pessoas. Da mesma maneira que, até fiz uns comentários hoje no Twitter sobre a Deniziane, que eu sinto que parece que tem uma torcida para que a Deniziane fale algo de negativo sobre a Isabelle ou sobre o Matheus, que aí vão poder criticá-la com motivo. Vão falar, ó, ela falou mal, agora a gente vai descer a lenha nela. Então as pessoas querem jogar hate e ficam caçando motivos. Tipo, gente, para com isso, sabe? Está na hora das pessoas comentarem o que realmente existe, o que realmente é palpável. Não ficar de fique, de invenção, né? Exatamente. Você concorda, Chuan, que é algo a mais a complementar? Concordo. Não, é só isso, né? Vocês já falaram tudo. Eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida também e parar de ficar especulando essas coisas aí com relação dos dois. Deixa os dois viverem a vida deles. Se acontecer um término futuramente, aconteceu, né? Mas eu acho que não tem que tentar achar motivo agora para isso. Muito cedo, galera. Depois que acontecer, se quiserem comentar sobre e especular, ok. Eu acho também que não deve, mas aí pelo menos acabou. Agora vai ficar falando de algo que nem aconteceu ainda, é foda. É, eu até queria falar sobre uma teoria que eu vi nas redes e pode ser que seja. Eu vi algumas pessoas falando, gente, ele não deve ter encontrado ela ainda porque vão fazer surpresa no Domingão do Hulk, vão fazer surpresa em algum programa para ter esse reencontro e gravar. Pode ser que isso aconteça. Então, por isso que eu falo, às vezes a gente está julgando de maneira precipitada. Exato. Vamos acompanhar e, claro, todos os comentários e análises desse pós-BBB, você confere aqui no perfil. Então, já aproveita para seguir, para compartilhar, se inscreve. Você que está assistindo, independente da plataforma, e dá uma moral para a gente aí, porque vale muito a pena valorizar o seu criador de conteúdo favorito, no caso, Dieguinho, Bárbara e Chuengueira.